Tem dia que eu fico triste, que até me desacorçoa Fica quieto em certas coisas, meu coração amagoa Me desfaz se fazer moda, só pra não ficar à toa Na viola eu sou campeão, ai, ai, já ganhei minha coroa Cachorro que late grosso, é bonito quando coa Água corrente é reacho e água parada é lagoa A porca quando é pequena, ela tem nome de leitoa A filha da minha sogra, ai, ai, já tu ela é de patroa Das frutas dos arvorentos, a mais doce é a laranja, ai, ua Na roça não tem chumaço e breque de carro é ua Chuva grande é tempestade, chuva fina é garoa A coisa quando é demais, ai, ai, vai no que a gente enjoa Da flor mais feia que eu acho e a cana quando entendoa Da cana se faz a pinga e a pinga é bebida boa Quem se fia na bondade bebe demais a doidoa Quem bebe bimim é pau d'água, ai, ai, diz que pau d'água é canoa A gente pra ganhar fama dá trabalho, a gente soa Se a caldo sai perdendo, então eu penso aí pra sua Se eu perder no desafio, também o mais desagoa Fazer moda impoituada, ai, ai, não é pra qualquer pessoa Se eu perder no desafio, também o mais desagoa